Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, eu creio que faltam dados na sua intervenção inicial e por isso faço-lhe esta primeira pergunta exatamente para percebermos o que falta neste quadro. Qual é o valor a que poderão ascender estes créditos fiscais? Quais são as repercussões que poderão existir nas contas públicas? Será que é só mera contabilística? É essa a conclusão que retirámos da que foi a explicação da Sra. Ministra? Na tentativa desse acordo, dessa cedência de direitos assinada pelos bancos ao Estado compensar contabilisticamente e por isso não ter impacto, o que é que está de facto em causa? Porque estes valores são relevantes. Qual é o montante do crédito fiscial? Qual é o resultado para as contas públicas desta operação?